Oi e aí pessoal tudo jóia com vocês gente vou trazer esse vídeo aqui hoje sempre quis trazer um vídeo desse aqui gente já mostrei esse motor a especificação não é bomba tá 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 e ttt mas eu nunca coloquei trabalhando assim pessoal e desejar agradeço um inscrito do canal chamado Raimundo nós temos o grupo no WhatsApp Raimundo colocou esses vídeos lá eu pedi para ele só podia trazer falou pode sim Raimundo valeu muito obrigado você também quer o seu vídeo aqui no canal grava o seu vídeo seu motor trabalhando vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição você envia lá que eu vou colocar aqui gente e vou citar seu nome tá te agradecendo aqui esse é o motor do Raimundo ele tem três cv gente Raimundo aí tá enchendo o mangote dele tá depois eu colocar o outro vídeo dele trabalhando com o motor e mostrando a quantidade de água que esse motorzinho joga hoje eu me surpreendi gente eu nunca vi esse motorzinho jogando água tanta distância e jogando um jato de água muito grande então tá aí o vídeo você tá preparado vou dar o play no vídeo aqui agora você presta bastante atenção aí no motorzinho aí talvez quem sabe esse vídeo vai tirar suas dúvidas você tá acertar algo que eu compro assiste aí bora lá botar o brutinho aqui para ali daqui ó três cavalos um lugar bonito viu a igual sinta e pananeira ali ó bonita as terras do Raimundo daqui a pouco eu faço um vídeo aqui para vocês ele trabalhando top gente é muito legal é as terras do nosso amigo né inscrito gente vou colocar outro aqui pessoal hoje mas não esquece deixa o like tá compartilha aí comenta no vídeo se inscreve se você não é inscrito no canal bora lá para o outro vídeo agora vamos ligar ele aqui pessoal para ver se você vai pegar a primeira afoguei abri combustível olha o tamanho desse motor gente aqui a chave o tamanho do outro momento olha o tamanho do outro olha o tamanho do outro olha o tamanho do outro olha o surpreendimento viu vamos lá ver agora vamos lá ver agora aqui ou não tá certo tem que ter que virar viu aliás 3 cavalos motorzinho com cano de 2 polegadas aqui tem uns pezinhos de macaxeira aqui que a gente planta só para consumo é bom demais aceito de banana também tá muito quente agora aqui ó tá é isso aí pessoal o cachorro é louco não sei aí top de linha gente Deus abençoe nosso amigo aí inscrito que você deu o vídeo e abençoe você também aí que tem curtido o canal você que tem aí se inscreveu você que né tem comentado tem compartilhado os vídeos aqui pessoal continua deixando o joinha dando aquela força aí pro canal tá bom gente porque sem vocês aqui o canal não sai do lugar é isso aí link do grupo está na descrição e valeu e até o próximo vídeo